Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a usar as travinhas nos seus acessórios. Eu vou estar ensinando passo a passo como eu uso, tá? Essas travinhas nos meus acessórios e também pode ajudar algumas de vocês, tá? Essas são as travinhas, elas têm um frizinho, né? Deixa eu colocar o óculos pra poder ajudar um pouquinho, tá? Aqui, ela tem esse frizinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, onde você coloca o elástico, tá? Eu vou explicar direitinho como vocês fazem, certinho. Eu vou baixar a câmera, tá? E nós já voltamos, ok? Bom, meninas, aqui, vocês vão pegar essa pecinha aqui, desse jeitinho aqui, ó. Ela tem uma aberturinha aqui, tá vendo? Ela tem um frizinho. Então, nós vamos pegar o elástico, vamos abrir assim. Você vai pegar esse frizinho e vai colocar aqui. Eu já expliquei esse método no Facebook, tá? Mas agora eu tô fazendo um vídeo no canal pra explicar pra algumas meninas que não sabem como usar essas travinhas. Então, nós usamos assim, ó. Você vai pegar a cola, a cola que eu uso é essa 793 ou até que bom de dois, tá? Eu não uso outra cola, a não ser essas duas só, tá? Porque ela segura mesmo, tá? Então, você vai colocar assim, dessa maneira aqui. Eu vou colocar o vídeo bem pertinho aqui pra vocês terem uma noção. E vem com a colinha, ó. Dá um pingo aqui, tá? Essa florzinha aqui, ela tá sem a... Então, a folha vai ficar pra cima, tá, meninas? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O frizinho vai ficar deitadinho e você vai colocar sobre a travinha. E segurando e puxando aqui pro elástico não... Não colar junto com a cola, tá? Então, é assim, ó. Ficando assim. Seguro, espera um pouquinho e solta aqui. Vou fazer isso aqui. Segurando a travinha e fazendo isso aqui, ó. Deixar o elástico bem soltinho, tá? E pronto, meninos. Tá aqui, coladinho, ó. Tá? E a mesma coisa eu faço com o lacinho, tá? O lacinho tá prontinho aqui. Esse eu fiz com o lacinho boutique mesmo, simples. Mas de fitinha de gorgurão, tá? Essa aqui é de 15mm. Isso mesmo. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu uso. Novamente, você abre assim, ó. Estica ele. Esticou ele. Você vai pegar a travinha, com o frisinho pra cima. Vai encaixar aqui, ó. Encaixar aqui, tá? Segura assim, esticadinho, ó. Tá? Esse frisinho, ele tem que ficar deitadinho. Ele não pode ficar em pé. Porque se você colocar ele no... Ele de pé assim, ó. E o lacinho deitado. Aí, quando você colocar o lacinho, o lacinho não vai ficar certinho, tá? Na cabecinha do pet. Então, esse frisinho aqui, ele tem que ficar deitadinho. E o lacinho assim. Quando você vai colar, aí você faz isso. E cola aqui assim, ó. Bem no meio, tá? Às vezes, menina, conforme a gente vai, a gente olha e não cai no meio, tá? Mas, observa bem certinho. Então, vamos lá. Colocar novamente a colinha no meio, tá? Ó. Vamos ver se dá pra vocês. Ó, tá vendo? E vamos... Você pode virar aqui, ó. Virar aqui, ó. E colocar aqui, ó. E segurar, ó. Fica um trabalho limpinho, apresentável, tá? Fica super legalzinho. Muito bonito. Aqui. Pronto. Feito isso, aperta. E solta o elástico pra ver se ele tá... Não tá pegando a cola ali, tá? Ele fica certinho, ó. E pronto. Tá coladinho. Aqui. Eu fiz o vídeo anterior, o vídeo dobrou, não multiplicou, sei lá o que que aconteceu, que saiu várias vezes eu falando o vídeo, desde o início, né? Meus erros, ver tudo ali. Era esse que era pra sair, não era o outro, tá? Aqui. Então, é esse aqui, menina. Ficou lindo, ficou perfeito. Olha o acabamento, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, como vocês adquirirem essas travinhas, tá? Olha aqui esse outro também. Aqui tem, ficou até um pelinho aqui. O pelinho do cabelinho. De alguma delas, acho que foi da Angie, que eu coloquei nela pra ver. Isso aqui é dela também, né? Ó, tá vendo? A decoração, você pode colocar uma meia pérola com strass, tá vendo? E deixar tudo leve. Nada pesado. Se você colocar alguma coisa pesada no pet, ela vai dar uma sacudida, ela joga longe. Esses outros também, todos eles eu coloquei travinhas, ó, tudo. Antes eu usava, eu colava, eu colava, não, eu costurava. Eu prendi o elástico nessa tirinha aqui e costurava, tá? Agora não, agora eu colo mesmo, ó. Fica perfeito, tá? Eu uso nas tiarinhas, topete mel. Essas tiarinhas aqui, a tiarinha de luxo, que é pra desfile, tá? São super leves também, a gente faz em, como é que fala? Em eva, eu faço em eva também, dá o mesmo resultado. Essas aqui já são as tiaras topete mel, né? Aqui. Ó, fica perfeitinho, gente. Olha, se vocês olharem bem mesmo, ó. Se vocês quiserem aprender, tem os vídeos anteriores, é só vocês dar uma olhadinha lá. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, tá? Vou tirar esse pelinho aqui, que ficou pelinho. Depois eu tiro, tá? Então, é isso aí, meninas. Olha aqui. Os lacinhos, aquele lacinho do tique, né? Que eu ensinei também, eu coloco as travinhas. E outra coisa, vou falar pra vocês, as rosinhas, né? As rosinhas aqui, ó. Coladinha. Essa outra também, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Tem uma lilaizinha aqui também, no meio. Aqui, ó. Muito bonitinho, ó. Fica bem delicadinho, meninas, ó. Sabe? E essas florzinhas também, você pode fazer pra colocar aqui, ó. Essa aqui, junto aqui, tá vendo? Tá? Fazer um arranjinho. Eu faço. Então, você cria. Na hora, você tem que criar. Usar a sua criatividade. Usar a sua mente um pouquinho, né? E falando um pouquinho, deixa eu mostrar pra vocês, essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui, eu tinha feito, eu já dei bastante de brinde também. Eu fiz pra carnaval, acho que faz uns dois anos. Eu tinha feito e não usava. Porque eu falei, como é que eu vou prender a cabecinha do pet, né? Ficava. Mas aí, eu descobri. Eu vim conhecer essas travinhas, né? Ah, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei a base de garrafinha pet. A metade. Aqui tem oito centímetros. Então, você corta a metade. Vai dar quatro. Se você quiser cortar com três, também pode cortar, tá? Encapa direitinho, tá? E ficando assim. Aí, você cola. Tá vendo, ó? Você cola. Aqui não pode colocar cola quente, tá? Se você colocar cola quente no plástico, vai entortar. Então, você cola com o Tec Bond. Depois, você vem com a travinha e cola a travinha aqui. E vai ficar assim, ó. Essas aqui são as... As... Como é que fala isso aqui? Esses chapéuzinhos aqui que eu fiz... Ai, até esqueci o nome, gente. Daqui a pouco eu lembro. Então, eu fiz essas aqui. Fiz essa aqui também, ó. Tem várias cores aqui. Tem, ó. Tem azul. Então, você pode usar... Rosinha. Tá vendo? Ó, fica muito bonitinho. Olha aqui. Olha o lilásinho. Nossa. O douradinho. Assim, ó. Tá vendo? É um círculo e depois você faz a cartolinha. Gente, tem hora que foge na cabeça da gente as coisas, né? Isso aqui é uma cartolinha. Fica bonitinho, né? Então, é isso aí, meninas. Essa é uma dica que eu tô passando pra vocês. Porque como eu crio acessórios pet, então, eu procuro sempre passar pra vocês. Sabe? Eu acho super legal ensinar. Eu gosto. Eu amo o que eu faço. E gosto de ensinar também. Porque um dia eu penso assim. Um dia eu vou parar e vai ter várias Roseli Modesto por aí apresentando seus trabalhos, né? Então, a gente tem que pensar assim. Não ser egoísta nesse ponto, né? De não querer ensinar. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho pra receber as notificações, tá? Nós temos... Esse aqui tá aberto. Esse aqui eu abri. Nós temos os pacotinhos que nós vendemos, tá? Eu vou deixar embaixo aí do link aí, na descrição, o WhatsApp, onde nós fazemos as nossas vendas, tá? Você pode entrar em contato no Ateliê Fashion Dog ou no meu Facebook, em Roseli Modesto. Ok? Então, é isso aí, meninas. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Messenger, pode me chamar no inbox, tudo, tá vendo, ó? É perfeito, fica muito lindinho, ó. E não descola, gente, não descola. Eu tenho também um chapéuzinho, sabe aqueles chapéuzinhos de nino também? Eu cheguei a colocar as travinhas neles também. Dá pra usar em tudo, todos os acessórios. Menos na tiarinha, na tiarinha da Safira, que não tem como, né? Mas é isso aí, meninas. Então, não esqueça de dar um joinha aí pra gente, tá? Um beijo muito grande. Agradeço de coração a todas aí que estão compartilhando, que estão me mandando mensagem, tá? Olha aqui, é assim, tá? Olha esse coisinha que fica lindo, meninas. Mas olha aqui, esse aqui eu não ensinei ainda, mas eu vou ensinar ainda. Vou fazer um vídeo desse aqui, que é esses dois, né? Tá vendo? Os dois também estão contrabando. Um é da Angel, outro é da Angelina, tá? Então, é isso aí, meninas. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, tá? Curte a nossa página da Ateliê Fashion Dog e outro, breve, breve, chegando no nosso blog aí também, meninas. Tá chegando muita novidade aí pra vocês, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Bye!